É, dizer que o que eu não fiz por mal foi o meu amor, o meu carinho excessivo que fez com que eu agisse como eu agi. Procura entender, eu acho que esse assunto é tão seu e dela, eu não deveria me envolver. Mas a senhora estava do meu lado quando me avisou que eles estavam se encontrando às escondidas e que talvez se reconciliassem. Foi, foi, mas foi só isso que eu fiz. Não, não, a senhora disse umas certas coisas depois que me ajudaram. Foi isso que me animou a tomar atitude de mandar a declaração para os jornais. Sr. Francisco, por favor, não me envolva nos seus problemas. Mas foi a senhora que me deu a ideia. É, a senhora disse que o rompimento tinha que ser definitivo, porque senão os dois iam acabar juntos de vez. Eu só lhe dei uma opinião. Não, 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 Fernanda, a senhora me deu a ideia, foi a ideia sua. É, a senhora disse até que ia fazer tudo o possível para o doutor Caio publicar a declaração que enviei para os jornais em nome da minha filha. É, foi isso que me animou, eu não fiz isso sozinho. Basta! Eu sei que estou amolando a senhora, mas, sabe, eu que estou numa situação, minha filha não quer me ver, eu quero que ela saiba que eu não fiz isso por mal, que eu não fiz por maldade, foi pelo amor que eu tenho a ela, foi pelo bem enorme que eu quero a ela. A senhora não podia falar com ela, dizer que a senhora estava de acordo. O senhor está louco, o senhor está louco, o senhor está completamente louco e quer me enlouquecer também. O senhor está louco, mas o senhor não vai me enlouquecer, não, o senhor vai sair daqui agora, nesse minuto não, pelo amor de Deus, o senhor vai sair daqui e não vai me enlouquecer com essas suas ideias. Não, sai daqui, pelo amor de Deus, não tá louco, meu filho do céu, o que tá acontecendo com você? Almoçou, amor. Você teve a coragem? Esse homem, ele tá louco, ele tá completamente louco, você não vai acreditar numa coisa que ele diga qualquer... Você teve a coragem de incentivar esse pobre velho a fazer uma loucura dessas? Não, não, eu não fiz nada. O que você tá pretendendo? O que tá acontecendo dentro dessa sua cabeça? Você tá ficando louca? Você tá enganado? Eu vou te internar no manicômio, tá me ouvindo? Você tá enganado, meu amor, você tá muito enganado. Por que tanto interesse em separar aqueles dois? É ciúme? É paixão? Ou é amor, Fernanda? É isso que você sente ainda? Responde, é isso que você sente ainda? Não, não fiz nada, não tenho culpa de nada, não tenho culpa de nada. Cai, pelo amor de Deus, não faz assim comigo não, meu amor. Mas o que está acontecendo com você, Fernanda? Nada, eu preciso de você, não faz assim comigo não. Mentira, mentira, você continua mentindo e sabe o que eu vou fazer? Nada, você não vai fazer nada. Eu vou publicar no jornal, em letras garrafais, minha mulher é a culpada, Cristiano. Ela quer separar você da Simone? Não! Minha mulher tá ficando louca, cada dia que passa ela fica mais louca. Ela tá obcecada por um sentimento do passado. Ela enlouqueceu. Faça. É o que você quer fazer? Publicar no jornal? Então vai lá, publica. Agora publica bem grande. Aí eu vou lá e me responsabilizo. Porque eu me responsabilizo por tudo aquilo que eu faço, Caio. Tudo. Como você é pequenininho. Pequenininho. Caio Vilhena, você é um homem muito pequenininho. Tô preocupado com o seu nome, não é? O seu pai, ele era um cafajeste. Era. Mas por inteiro. O seu primo é um homem que não tem o menor caráter. Mas ele vai fundo. E você? Para com isso, Fernando. Você é um nada. Nada. Fraco. Preocupado com o seu nome. Eu quero que o seu nome e o seu dinheiro vão pro inferno! Eu não tô preocupado nem com o nome, nem com o dinheiro. Não, tá sim. Você tá tão preocupado com o seu primo, é porque ele também é um Vilhena? É você que me obriga a agir? É a tua fraqueza! Aí no jornal, publica a sua declaração. Eu assino embaixo. Sabe por quê? Porque a única coisa que me interessa, que me importa, é o meu sentimento. O que eu tô sentindo. Só eu. Só eu. Elstorso! Fernanda, volta aqui, Fernanda! Sai. Elstorso, vai atrás dela, não deixa ela sair. O que tá acontecendo? Fernanda! Volta aqui! O que tá acontecendo com a Fernanda? Eu não sei, bebê, eu não tenho certeza. Eu só sei que ela tá muito doente. Deus do céu!